Olá estamos aqui mais uma vez como prometido, com um vídeo especial falando desse crack que tanto fez e faz pela nossa seleção os mambas. Agora vamos se inscrever porque tem muitas pessoas vendo os vídeos e não estão inscritas. E ativar o sininho de notificações para não perder as novidades do canal. Agora vamos começar com... É o menino maravilha do futebol moçambicano. É um jogador irrequieto e repentino. Quando tem a bola aos seus pés tudo pode acontecer. O seu percurso futebolístico começou no Chitalamati, no bairro do aeroporto, cidade de Maputo. Onde desde cedo habituou as pessoas a vê-lo como um malabarista de pés mágicos, que facilmente enganava as defesas. Elias Gaspar Pelembi é o seu nome, mas por ter um estilo de jogar muito próximo de um irreverente avançado do Sporting de Portugal, foi atribuído a alcunha de Dominguez. Em 1996, quando tinha 13 anos de idade, participou do Bebec, um torneio de futebol infantil. Dominguez destacou-se na equipa do aeroporto. Aquele evento desportivo tornou-se a sua rampa de lançamento. Do Bebec foi integrado no escalão de juvenis do clube Estrela Vermelha de Maputo. Permaneceu naquela formação por duas épocas, sob orientação do Mr. Chico, seu primeiro treinador. Foi, também, no Estrela Vermelha onde marcou o seu primeiro golo. Tinha, ainda, 13 anos e foi num jogo contra o Ferroviário de Maputo. O Mr. Chico foi, depois, para o Desportivo de Maputo e levou Dominguez consigo. Na equipa alvinegra, o médio volante teve uma chegada muito notável. Apesar de ser fraquinho, o seu futebol arrastava multidões pela espectacularidade. Teve a sua primeira lesão em 2006. Numa altura em que era o melhor jogador e o atleta mais pontuado do Moçambula. Campeonato Moçambicano de Futebol. A lesão privou-lhe de ganhar aqueles dois prémios. Mas regressou a tempo de julgar a final da Taça de Moçambique. Diante do Teste Opunga. Para além de ajudar a sua equipa a fazer a dobradinha, Dominguez conquistou o título de melhor jogador da competição. O jogador viveu, depois, um forte ambiente de comentários. Onde se alegava que o futebol moçambicano já era pequeno demais para ele. Sob esse ambiente, teve propostas para ir fazer teste em Portugal e na Grécia. E uma proposta de contrato vinda do Supersport United, da África do Sul. Na Grécia, Dominguez iria fazer experiência no Panathinaikos, juntamente com Simão Mate. Contudo, o Menino Maravilha já havia sido submetido a testes em clubes europeus, em anos anteriores e não chegou a ser contratado. Elias Pelembe teve de escolher entre ir fazer teste no Panathinaikos ou ir assinar contrato no Supersport. Tendo em conta as experiências anteriores e o ambiente que vivia decidiu assinar contrato com o clube sul-africano. Para desilusão de muitos adeptos de futebol em Moçambique, que o queriam ver evoluir na Europa. A contestação viria a aumentar quando Simão Mate foi contratado pelo Panathinaikos, depois dos testes. Se esta gostar do vídeo, não esqueça de deixar uma like, se inscrever e ativar o sininho de notificações para não perder mais vídeos bons como esse. No campeonato sul-africano, Dominguez chegou e convenceu. Na sua estreia, época 2007 a 2008, foi campeão e melhor jogador da Premier Soxeliga. Na temporada seguinte, a história repetiu-se. Contudo, no princípio Dominguez teve problemas com a língua. Chegou a frequentar um curso de inglês para se comunicar melhor. Mas a sua boia de salvação acabou sendo xixangana, língua bantufalada no sul de Moçambique. O seu treinador usava aquela língua para se comunicar com ele fora do campo. Mas dentro das quatro linhas o seu enquadramento foi fácil porque a língua é universal. Depois da temporada 2008 a 2009, o melhor jogador da PSL foi uma das transferências mais caras do futebol sul-africano. Dados da FIFA. Indicaram que a transferência do moçambicano para o Mamelo de Sundowns, clube do magnata sul-africano Patricio Motsipi, estava avaliada em 500 mil euros. E o atleta passaria a ter um ordenado de 20 mil euros mensais. Valores modestos para o futebol africano. Militou no Sundowns até 1 de julho de 2015. Durante o período, conquistou um campeonato, 2013 e 2014. E foi eleito, em julho de 2011, melhor atleta da equipa, durante a gala anual do Mamelo de Sundowns, no estado de Galanguer, em Midrand. Numa votação levada a capo pelos seus colegas. Com a eleição, Dominguez encaixou o valor monetário de 150 mil randes, depois de uma época que não arrancou da melhor forma para si devido a lesões, que lhe fizeram perder vários jogos. Pelembe fez 21 jogos na PSL e marcou apenas dois golos. Mesmo não tendo feito muitos golos, o médio foi fundamental nas assistências. Apesar de ter afirmado que pretendia terminar a sua vida futebolística no Sundowns, a quando da renovação do contrato em janeiro de 2012 por mais três anos, o atleta mudou-se para o Bidvestites, depois de estar livre a 1 de julho de 2015. Foi determinante para sua decisão, o fato de Gavint, treinador do Bidvestites, ter trabalhado com ele no Supersport United. Com a camisola dos Clever Boys, o atleta venceu, em outubro de 2016, a prestigiada MTN Cup. Dominguez começou a jogar na seleção nacional de futebol, Mambas, em 2004. De lá esta parte, o capitão já realizou mais de 45 jogos e marcou 16 golos. Elias Pelambi pretende ser dirigente desportivo depois de pendurar as chuteiras, mas já começou a preparar a sua reforma. O futebolista está a investir na área imobiliária tanto em Moçambique, quanto na África do Sul. Na terra de Madiga, Dominguez vive com sua esposa e três filhos, Diogo, Santiago e Melissa. Hoje nós terminamos por aqui, mas podes continuar a ver nossos vídeos, e só clicar no vídeo da direita ou da esquerda. E não esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações para não perder as novidades do canal todas as sextas-feiras.